Bruno Perini ensina como ser persuasivo. Isso aqui é um quadro do Tiago... Não. Tem um quadro do Tiago Negro aqui atrás, do Primo Rico? Tem um quadro do Primo Rico aqui atrás? Fizeram um retrato falado do Primo Rico? Meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Como ser persuasivo. E aí, pessoal? Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 60. Estou aqui com o Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Veja que o clima está tão tenso entre a gente que ele nem me apresentou com a minha mulher, né? A minha dignidade. Eu não sei se até o final do episódio vai continuar sendo. Gente do céu, a gente está... Para deixar o episódio o mais atual possível. Eu avisei, né? Para os nossos convidados de hoje que a gente vai falar de persuasão. Mas eu falei, olha, gente, o clima está tenso entre a gente e o pessoal que fica aí achando que a gente nunca briga. Te briga. Pior que a gente nem brigou, a gente só está estressado. Não, ela brigou comigo. Eu não fiz nada de errado, entendeu? Caramba, cara. Não foi isso que aconteceu. Foi isso, foi isso. A persuasão não está rolando aqui entre a gente. Mas o meu ponto, né? Que realmente me tornou uma pessoa persuasiva, foi pouco tempo antes de conhecer a Malu. Mais ou menos um ano antes. Ah, então na balada. Foi. Na pegação. Foi. Olha aí, temos aqui uns... Eu aprendi a ser persuasivo pegando mulher. Eu usaria os termos mais nobres, né? Não esses termos. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Muito bom, termos mais nobres para definir exatamente a mesma coisa. Ah, vocês acham que eu sou persuasivo, gente? Pô, eu não acho. Vocês acham que eu sou persuasivo? Vocês acham que eu falar para vocês que tem um curso de história e formação política por somente 10,90 com muito conteúdo de história do Brasil e história geral é de alguma maneira persuasivo? Ou vocês acham que a persuasão da minha parte é eu convidar vocês a conhecerem o canal de membros do História Cabeluda? Para vocês acessarem mais conteúdos, verem lives exclusivas e ainda participarem de sorteios semanais? Eu não sou persuasivo, gente. As condições são muito boas. Não sou eu que sou bom de xaveco e de negociação. Não sou eu. Eu estou aqui perdendo dinheiro. Eu estou aqui oferecendo o mel e o leite para vocês aqui, ó. A fava de ouro. Eu fui um adolescente tímido. Eu tinha muita espinha quando era mais novo. Aquela afeta a sua autoconfiança, né? A aparência. E aí teve um remédio chamado Rokutan que eu tomei e resolveu o problema. Isso não é... Rokutan é forte pra caralho. Fiquei apresentado. Não é uma prescrição médica. É longe disso. Não tem patrocínio. Tá? Só estou contando a história realmente. E aí eu entrei no exército. E eu comecei a namorar. Fiquei um tempo namorando e depois eu fiquei solteiro. E no exército eu ficava a semana toda trancado em um lugar que só tinha homem. Hoje em dia tem mulher na academia militar. Naquela época eu não tinha. A única mulher que eu vi era a minha lavadeira que tinha 50 anos. E já tinha gente pegando. Eu não tinha nem... Legal, hein? Que piadinha. Bacana. Essa é a opção. Então só tinha o fim de semana pra sair. Era um período muito curto. E aquilo que eu falei. A necessidade faz o sapo pular. É. Como que eu podia fazer em um período tão curto pra conseguir aquilo que eu queria, né? Transar. Eu tinha que me tornar mais persuasivo. Então eu comecei a estudar o que eu estava fazendo. E a Malu me conheceu quando eu já estava com 10 mil horas de prática nisso. Eu caí na lábia. Eu era especialista. Como assim? 10 mil horas de prática nisso o quê? Na persuasão? Estudar pra pegar... Ah, tem, né? O pior que tem, né? A pior parte é essa. Porra, esses cursos de coach que ensina os caras a pegar a mulher. Enfim, de ser sedutor. Porra, é bom demais, velho. Pra mim é um conteúdo de altíssima qualidade. E é foda, né? Porque explora, muitas vezes, essa insegurança. Explora, muitas vezes, esse lugar aí de um certo padrão, né? De, tipo, você fomentar essa ideia de que você, homem, é esse ser besuntado de tesão e de necessidade pra mostrar quão homem você é. Pra pegar várias minas e tal. E aí o caso, tipo, é aquele dominózinho, né? Queria ser menos tímido. Aí o dominózão grande no final é o coach que magneticamente faz você ter um orgasmo. Ele fica assim. Aí a pessoa fica se tremendo assim. Porra, isso é bom demais, velho. Isso é bom demais. Juvenal, eu tinha a cópia certa. Era um fluxograma, não era uma cópia. Se sim, então tá. Não acredito. Se não, era. Tiago, era muito sensacional. Mas você teve que usar todas em mim. Em um churrasco, eu era... Tem uma foto do Primo Rico aqui em cima. E tem, eu acho que, outra foto dele aqui embaixo. E falam que os comunistas defendem culto à personalidade. Como assim? Olha isso aqui. Só piora. O topo da cadeia alimentar, cara. Na balada, dependendo do tamanho do barulho da música, não. Porque eu tinha que falar também, tudo. A aparência também já ajudava, né? Se eu ensinasse tudo pra um amigo meu que era muito feio, talvez não desse certo. Eu só vejo essa imagem aqui. Caralho, achei uma foto da época. Essa aqui? Parece, né? Mas aquilo me ajudou a ser extremamente persuasivo. Tinha muito... Depois que eu comecei a citar a marketing digital, eu vi que eu usava todos os gatilhos naquela época. A palavra exército era mencionada? Olha o Primo Rico aí. Exército era. Eu tinha um gatilho. Autoridade, autoridade. Eu tinha um gatilho. Eu falava, se o governo confia em mim pra liderar 30 homens armados, você pode confiar. Essa é uma... É isso aí. Eu não precisei. Eu não precisei. Eu não precisei dessa. Você já confiava. Graças a Deus. Você me conheceu através do seu irmão. É, eu já falava. Então já tinha... Já tinha um gatilho. Aprovação social. Mas, por exemplo, nessa época, eu lembro que eu usei um gatilho de autoridade com a Malu. Eu, vá! É, não porque eu quis, mas eu tinha muita gente correndo atrás de mim. Eu não tive mais. Lembra que o pessoal ficou me ligando no carro enquanto a gente tava no prabalado? Era mentira? Não. Se for mentira, eu vou ficar fingindo nada. O Bruno lembra de cada coisa. Não, mas é porque isso foi muito marcante. A gente pegou um... Agora... O povo já deve ter ouvido essa história. A gente pegou... A gente ia pra uma balada na cidade ao lado. Então, tipo, era tipo 15 minutos de carro. E durante os 15 minutos, o Bruno recebeu umas quatro ligações de mulheres diferentes, das quais ele não lembrava. Ancora a gente. Nossa! Mas nessa... Então, nessa hora, foi o gatilho de autoridade. Aí as mulheres, ah, lembra de mim? Não sei o que. Aí ele... Começava o fim de semana, todo mundo me ligava. No final, quando parou, você abriu a porta do carro e falou, você viu que eu recebi quatro ligações? Não precisei falar isso. Não, eu já tava puta! Eu já tava assim... Que galinha, filho da... E era escassez também, porque eu ia embora. Então, teve... Na moral, gente. Na moral, na moral. Na moral. Aqui entre nós. Aqui entre nós. Na moral, na moral. Se algum dia vocês me virem falando de lógica de escassez pra poder dar uns beijos na boca, pô, eu não tô legal. Não tô bem. Não tô bem. É o método pra vocês avaliarem o estado da minha saúde psíquica. Se eu falar, tava ali na cidade, tal, escassez, gatilho de... Gatilho de autoridade. Caralho, velho. Ô, Ramida, você sabe que eu ira um curso? Um monte de gatilho que fez a gente ficar junto no final das contas. Mas eu aprendi isso. Mas eu fiz alguns também. E fez. Que a gente tava... Foi um processo difícil a gente ficar. Tô vendo mais um motivo... Pagar marketing pra pegar a gente. Caralho. De eu ter casado. Mas sabe qual é o... Que que é? Difícil a gente ficar. Tô vendo mais um motivo de eu ter casado. Mas sabe qual é o mais interessante, cara? Quase tudo que eu aprendi em termos teóricos pra depois levar pra prática, eu peguei de um livro dessa grossura aqui. Não era um livro muito grande. Termos teóricos pra levar pra prática. Caralho. Não é possível... É, não... Eu espero que seja a persuasão no mundo dos negócios, né? Quem roubou meu queijo. O pequeno príncipe. O monge executivo. Só essas leituras assim... Incríveis pra poder formar um ser humano completo. Nossa, velho. Não é possível. O nome do livro era Método Mystery. E tinha um subtítulo. Como levar lindas mulheres para a câmera. Não, 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 não. Não pode ser. 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 Existem muitas formas de ser persuasivo. E tem jeitos bem melhores de você conseguir convencer alguém de alguma coisa do que comprar um guia pronto pra isso. E eu posso tentar te convencer sobre a qualidade das camisetas da Tech T-Shirt da Insider. Pra que você também conheça esse ótimo produto. A Tech T-Shirt da Insider foi submetida a um teste pelo Instituto de Pesquisa e Tecnologia que comparou a durabilidade dessa camiseta com a durabilidade de uma camiseta de algodão comum. E depois de 50 lavagens, esse aqui é o resultado. A Tech T-Shirt da Insider aguenta muitos ciclos de lavagem e ela também mantém a sua cor original. Que te garante que você vai estar sempre refinado pra ir na academia, pra ir no rolê ou mesmo pra ficar em casa em todas as ocasiões. Garantindo que a sua peça tenha uma durabilidade muito maior e que também você possa continuar andando estiloso por aí. Isso acontece porque o material que é utilizado na produção das Tech T-Shirts garante que a penetração do corante e que vai garantir essa cor maravilhosa seja muito profundo. Diferentemente das camisetas de algodão que acabam desbotando ao longo do tempo e depois de muita utilização. E pra te ajudar a adquirir esse ou outros produtos da Insider pra você ser persuasivo por aí, eu tô deixando um link aqui na descrição do vídeo e que você pode utilizar o cupom que tá na tela agora, o cupom CABELUDA, que vai te garantir desconto na compra dos seus produtos Insider. Seja a Tech T-Shirt, os casacos, as cuecas, as meias ou tudo aquilo que você queira adquirir pra poder sair por aí. Não só estiloso, mas também confortável. Uma roupa que vai durar muito tempo e que vai ser um ótimo investimento pro seu guarda-roupa. Não deixa de entrar aqui no link e utilizar o cupom pra saber mais a respeito dessa oportunidade. Não pode ser, eu não consigo acreditar. Não consigo, não consigo. Eu simplesmente... Eu não sou tão forte como eu pensava. Stop the recording, stop the recording, porque eu não consigo, não consigo, não consigo acreditar nisso. Ele, não, não é possível. Vamos ver aqui. Método Mystery. Meu Deus, existe mesmo. O livro tem uma avaliação de uma estrela. Qual que é a classificação? Comprei o livro com prazo estimado para entrega do dia 21 até 27 de julho. Vou-me hoje embora para Portugal e fiquei sem o livro por esse vendedor não ter palavra nenhuma. Deu-me um prejuízo de... R$260. Agora só se ele me enviar o livro a Portugal... Porra, agora o livro tá R$445. Acho que é um bom investimento, né, gente? Gastar 400 mangos para comprar o livro Como Levar Mulheres Bonitas... Mulheres Bonitas... Para a cama. O método Mystery. Mr. M. Você vai... Mr. M. Uma coisa assim. Nossa. Você vê que ele tá lendo desde o cego. Eu nem sei se esse livro tá à venda ainda. Na mãozinha, eu sou menos vendido. Se ele for parar na mãozinha primeiro, eu sei que vai ter um peso. Mas lá ele tinha... Método Mystery. Afiliado? Afiliado do livro? Não, o link vai tá aqui com o cupom de... Não tem isso. Mas ele tinha um monte de técnicas pra você usar, pra você gerar isso. Foi quando eu conheci a palavra rapor, por exemplo. Peraí, vamos ver. Vamos ver aqui. Método Mystery PDF. Meu Deus do céu. Que que é isso? Não, peraí, peraí, peraí. Não pode ser esse livro. Eu acho que não é esse livro. Ah, não, não, não. Esse aqui é outro. Mas chama... Como... O Manual de Artes Venusianas. Como colocar mulheres lindas sobre seu feitiço. As notas da imprensa, ó. Vamos ver aqui qual foi a análise que a imprensa fez, ó. O Saturday Night Magazine disse... O maior artista da arte... Artista da arte de sedução de todos os tempos. O The New York Times diz... Ele inventou sozinho muito do jargão e táticas que muitos homens estão usando para conhecer mulheres. Meu Deus. Não, aqui é sacan... Não, isso aqui é sacanagem. 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 Tem uma avaliação aqui do livro. Tá escrito aqui, ó. Eu fiz algo que achava que era impossível de ser feito. Eu cheguei a um grupo de seis caras e uma menina. E segui as regras pelo manual. Os caras até me compraram uma cerveja. Então eu pude isolar e atrair a menina sem ter qualquer problema com eles. Eu fiquei com ela imediatamente. E aí fomos ao apartamento dela. Essa foi a melhor noite da minha vida. Eu nunca teria tentado chegar num grupo de pessoas assim antes. Agora eu sei que posso. Bom, que bom que tá criando confiança, né? Importante. Meu Deus, tem vários lugares com vários PDFs. O método mystery... Queria ver um PDF. Não vou achar. Bom, é literalmente um guia de pegar mulher. É literalmente um guia de... Supostamente pegar mulher, né? Supostamente. É supostamente um guia de pegar mulher. É, é o suco da redpill, né? E aí você pega essa galera que tá insegura, né? E ao invés de você questionar os padrões da masculinidade... Ao invés de você questionar os padrões que impõem esse tipo de conduta às pessoas... Não. Você aprofunda, né? Olha que coisa boa. Rapor, espelhamento... Ver as palavras que a pessoa usa. Usar as mesmas palavras. Ver como é que tá se comportando. Se comportar igual. E testar. Pô, eu ia me sentir num zoológico, né? A pessoa tá ali... E eu tô ali falando e tal, né? Comentando aí da minha vida. E o cara tá lá tomando notas. Vendo o que eu digo, o que eu não falo. Meu Deus. A pessoa, por exemplo... Teve uma hora que eu toquei na Malu... E tirei a mão dela. E aí depois eu só botei a mão aqui. E ela botou a mão de volta. Sem eu pedir nada. Nessa hora eu pensei. Você já sabia que tava tudo certo. É, nessa hora eu pensei. Eu ganhei. Ganhei, ganhei. Não, mas... Para lembrar para as pessoas que, de fato, eu já tava querendo há muito tempo também. Eu... A gente... Ah, tá. Não. Ah, bom, né? Ufa. Ufa. Por um breve momento eu achei que ela tinha sido condicionada tal qual o cão de Pavlov, né? Nossa senhora. A gente se conheceu. Eu tava sentado no sofá. Muita vontade na casa dela. Ela saiu do banheiro. Isso não foi planejado. Nem sabia que ela ia ser do banheiro. Ela saiu com o cabelo meio molhado e perguntando pra mãe. Cabelo solto ou preso? Nessa hora eu só fiz assim. Virei pra ela e falei. Solto. E ela... Hum... Nossa. Que presença. Com a tua mão e desmaiou, cara. Foi o quê? Já tá uma história épica. É persuasão. É mentira, gente. É persuasão, senhores. Persuasão. Muito bom, cara. Mas, de fato, eu... E eu fui de cabelo preso só pra contrariar ele. Cara. E eu achei ele bonito de cara, entendeu? Ele tava todo charmoso e tal. Aí... Não precisa de muita coisa, né? Cara. Perinha é bonitão, meu irmão. Que dia. Porra. Quem falou isso? Não precisa de muita coisa, né? Cara. Perinha é bonitão, meu irmão. Hum... O Primo Rico falou duas vezes que o Perinha é bonitão. Meio assim... Meio tadinho, né? Meio... Sim, triste, cabisbaixo. Tal. Hum... Perinho. No dia... No dia que eu conheci a Keyla... Tô... Eu tô vendo uma coisa incomum aqui. No dia que eu conheci a Keyla, foi dentro... Foi no... Foi na virada de ano. A gente fez uma festa numa casa de chacra, que era da minha família. E... Eu fiquei umas duas horas conversando com ela. E aí teve um momento que tinha uma pessoa ali, uma menina. Que eu também tava meio de conversa e... Não, tipo... O cara fala como se a mulher não decidisse nada. O cara que faz a cabeça dela pra ela querer algo. É a dinâmica do Red Pill, né? É isso. É um tipo de narrativa de literatura que fomenta essa suposta ideia de que há um controle, uma possibilidade tática, né? Como se as pessoas fossem máquinas de operação. E que só reforça o elemento da cultura machista que a gente vive, né? É uma completa maluquice. Eu acho que... Galinha. E eu acho que por conta... Competição, né? Então, cara, eu tô percebendo agora. Então, por conta de eu estar conversando com aquele... Eu acho que possivelmente essa menina tenha desmaiado, passado mal por ter visto isso. E eu, bem inocente, sendo manipulado ali... No jogo ali. Eu parei de conversar imediatamente com a Keyla e fui ver. Porque a pessoa tinha desmaiado dentro da minha casa. Fui ver o que tinha acontecido. Então, aquilo ali fez a Keyla ficar tipo puta na cara, assim. De eu ter parado de conversar com ela pra ver outra menina. Competição. E eu acho que ali ativou um gatilho, talvez. Que talvez não tivesse ativado se não tivesse acontecido. Disputa, escassez. Mas você trouxe um livro aqui. Trouxe. Agora fica a pergunta. Qual que era o livro? Fica a questão. Fica a questão. Fica a questão. Fica a questão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto